E aí galera, Monster, beleza? Tudo bom com vocês? Tô aqui para cumprir o que eu prometi com vocês. Então é nessa alegria que a gente vai começar a nossa aula, galera. Tô muito feliz de a gente começar essas videoaulas aí. Tô muito feliz com a galera, a galera tá mandando aquela força aí pra mim. Agradeço a todos vocês, a galera que tá acreditando nesse projeto, que tá aí junto com a gente aí, beleza? Então galera, ó, vou postar as videoaulas aí como eu prometi. Seguinte, eu sei que essas videoaulas aí, cara, é a esperança de muitos de vocês, né? Muitos de vocês aí não tem condição de pagar um cursinho, então estudar em alguma escola, alguma coisa desse tipo. Comprar um curso na internet, enfim. Então cara, ó, vou tentar dar a melhor aula aí de direito constitucional aí do mundo pra você, beleza? Não tô falando que eu sou o melhor professor, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Tranquilo? Ó, eu tô dando aula pra pessoas simples assim como eu. Se você é bacharel de direito, meu amigo, essa aula não é pra você, vai assistir outra coisa. Porque aqui ninguém vai dar aula de engravatado aqui pra você não, beleza? Pessoas simples assim como eu, beleza? Então a primeira aula de hoje a gente vai aprender direito constitucional. Como é que vai funcionar nossas aulas? Vai funcionar o seguinte, cada aula nossa vai ter um material de apoio, um PDF. Então, por exemplo, vai ter o PDF da aula 1, PDF da aula 2, PDF da aula 3 e vai assim, assim se vai. Eu fracionei o direito constitucional em pequenas partes pra facilitar a compreensão de vocês. Beleza? Então, galera, então beleza. Então, Constituição Federal, Constituição Federal, galera, só pra você se localizar. É a matéria mais importante do conhecimento gerais, porque tem 14 questões no total de 30, beleza? Já vou adiantando que tem 16, beleza? Porque você estudando direitos humanos, aquele esquema que eu falei, você também, estudando constitucional, você está estudando também direitos humanos. Belezinha, galera? Tranquilo, então. Então, galera, então vamos começar a nossa aula sem encheção de linguiça, sem mais delongas, beleza? Então, tranquilo. Galera, então pega sua Constituição Federal e imprime seu material. No final de cada aula eu vou bater exercício com vocês. É exercício, a gente tem que fazer exercício. Para de ficar só lendo, vamos fazer exercício. E eu estou fazendo exercício de cada inciso, cada artigo da Constituição Federal vai ter um exercício, beleza? Aonde eu ver que tem possibilidade de cobrança, vai ter aí um exercício aí para você, beleza? Então, tranquilo, então. Então, vamos colocar aí na sua tela a Constituição Federal para a gente ver aí, beleza? Eu não vou dar aula em PowerPoint. Vou apenas colocar o material, a gente vai ler e depois vai retornar aqui para mim, beleza? Porque eu não dou aula em PowerPoint, que PowerPoint para mim é enganação, é furada. Não existe. O cara ficar sentado dando aula, isso não existe. Beleza, galera, ó, esse é o edital de vocês, beleza? Constituição Federal do Brasil, tranquilo, de 88, coisa mágica, bem bonita, né? É, bem bacana. Tranquilo, ó lá, ó. Onde a gente vai estudar hoje, Davi? A gente vai estudar o seguinte, ó. Dos direitos e garantias individuais, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar os direitos e deveres individuais e coletivos. Vai ser a aula de hoje, beleza? Essa aula, é claro, vai ser dividida em umas quatro partes aí, aproximadamente. Tranquilo? Tranquilo, então, pessoal. Então, já vamos meter bronca. Essa é a parte que a gente vai estudar do edital dos senhores. Então, direito constitucional, ó lá, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Já vamos meter bronca aí, porque aqui é a pauleira mesmo. O edital tá aberto, vamos acabar com a IBFC, acabar com esse concurso aí do CETS. Tranquilo? Tranquilo demais. Vamos lá, galera, então. Bom, ó, seguinte, artigo 5º na sua tela aí, já falando, ó, todos são iguais perante a lei. Beleza, galera, o que que tá falando aí, ó? Todo mundo é igual, beleza? Ninguém é diferente de ninguém, ó, sem distinção de qualquer natureza. Não importa se você é preto, se você é rico, se você é pobre, não importa o que você é, todos nós somos iguais. Tranquilo? Tranquilo. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Vamos marcar aqui, ó. Então, você marca aí, ó, estrangeiros residentes no país e brasileiros. Tranquilo? Então, todos nós somos iguais em direitos, todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né, garantindo o que? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviabilidade, o direito à vida, liberdade, aí marcando aí, igualdade, né, segurança e propriedade nos termos seguintes. Tranquilo? Então, vem aqui comigo aqui na tela, rapidão. Beleza, galera, ó, primeiro artigo tá aí, artigo 5º. Artigo bem tranquilo, o que esse artigo tá falando, ó? Falando que todos nós, ó, todos nós, eu e você, somos iguais perante a lei. Não importa se você é preto, não importa se você é branco, não importa se você é amarelo, se você é azul, se é um urubu, não importa, beleza? Todos nós somos iguais perante a lei. Tranquilo? Belezinha, tranquilo. Tranquilo, então, galera. Ó, é, garantindo o que? Aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, o direito à vida, liberdade, propriedade, segurança, igualdade, enfim. Beleza, ó. Eu gosto de usar sempre o macetinho, meus alunos já sabem o maceto que eu uso pra você gravar isso aqui. Então, você vai escrevendo aí no seu caderno, hein, beleza? Vai escrevendo aí no seu caderno aí. Ó, toda vez que você lê esse artigo, você vai ler esse artigo da seguinte forma. Ó, aos brasileiros... Eu vou falando já, galera, ó. Se tiver alguma aí de português aqui, se é professor de português, para de frescura, beleza? Eu não sou professor de português, não. Eu sou professor dessas matérias aqui. Então, escrevendo errado mesmo, não tenho vergonha de dizer não, beleza? Aos estrangeiros... 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 Metemos... A... E aí é o macetinho que vocês vão ter que levar pra sua vida, no dia da sua... A... V... Que bevei feio é esse, rapaz? Vou apagar aqui pra gente. A... V... PIS. Beleza? A... V... Precisa de se enxergar aí. Então, aos brasileiros e aos estrangeiros, a gente mete... A... V... Isso aqui é um R, tá? Afei mais um R. Brasileiros e estrangeiros, metemos a VILPS. Dá, VILPS. O que é VILPS? Que diabo é esse? O que é isso? A VILPS é o seguinte, ó. A VILPS é... Vida... Igualdade... 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 Não precisa enxergar aí. Igualdade... Beleza? Liberdade... Liberdade... Propriedade... Segurança... Segurança... Foi. Deu? Então, ó... Vida... VILPS. Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança. Minhas vezes são meio garranchudas, mas você já vai acostumando aí, beleza? Importante é o conteúdo, ó. Os brasileiros e aos estrangeiros metemos a VILPS. Beleza? É isso que você tem que gravar no dia da sua prova. Davi, como é que esse artigo 5º é cobrado? O artigo 5º é cobrado da seguinte forma. Ele fala assim, ó. Seguinte. É... A VILPS, ou seja, a vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança. Ela é aplicada a quem? A quem ela é destinada, beleza? Aí vai encher a linguiça lá, vai falar um cara de coisa, vai inventar coisa que não tem nada a ver. O que você tem que marcar? Você tem que marcar que é aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Os residentes no país. Nessa parte aqui, tem toda uma frescuragem de doutrina, jurisprudência, mas não viaja não. O cara vai falar que, ai, será que aplica a pessoa jurídica? É o estrangeiro que só está no país e já tem direito. Vamos esquecer isso aí, beleza? Você tem que gravar isso aí, ó. Aos brasileiros e aos estrangeiros, o quê? Residentes no país, vai garantir o quê? A VILPS. Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança. Meu filho, é segurança, não é saúde, não. Eu já vi questões que perguntou qual é as garantias aí que são destinadas aos brasileiros e aos estrangeiros. O cara, aí tinha lá saúde. Aí o Bizon pensou assim, ah, saúde, né, cara? Saúde é importante mesmo, né? Saúde, a gente tem que ter saúde aí pra ficar bom aí e tal. Né, brasileiro, estrangeiro também tem que ter saúde, né? Meu Deus do céu. Não viaja não, beleza? É segurança, é isso aí que vai garantir. Beleza, ó. Vida, igualdade, propriedade e segurança. Ah, esse artigo é muito cobrado. Muito, muito cobrado, não. Mas quando cai, as pessoas ficam meio assim, passa a perna de meia dúzia de nico. Beleza? Então, você vai gravar o seguinte, ó. Os brasileiros e os estrangeiros metemos o quê? A VILPS. Lembra o nome do remédio. Remédio, não. Remédio, né? Lembra o nome do remédio, beleza? Que é a VILPS. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Beleza? Tranquilo, então. Já matamos o primeiro artigo da sua Constituição. Presta atenção, seu bisonho. Tranquilo, então. Vamos lá, ó. Então, a dica do professor que eu deixei pra vocês é o seguinte, ó. Aos brasileiros e aos estrangeiros, metemos a VILPS, que é a vida e igualdade. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Tranquilo, então. Beleza? Vamos aí pro inciso 2, galera, ó. Antigo 5 já foi. Bem tranquilo, tá bom? Não vamos falar muita coisa, prolongar muito, não. Vamos lá, ó. Ciso 1. Fala o seguinte, ó. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Né? O homem, o homenzinho e a menininha. Elas são iguais em direitos e obrigações. Pelo amor de Deus, cara. Isso que eu na prova passada da SEDES. E falo assim, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos, mas não em obrigações. Cara, ó. Nada a ver isso aqui, beleza, ó. Vamos vir aqui comigo aqui na tela, rapidinho. Beleza, ó. Galera, ó. Não viaja. O homenzinho, o homenzinho e a menininha, o homenzinho e a menininha, são iguais. Ou seja, o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações. Mesmo as obrigações que você tem, a mulherzinha vai ter também. As mesmas... Mesmo os direitos que você tem, a mulherzinha vai ter também. Beleza? Assim que você tem que pensar. Para de ser aquele negócio de ditadura. Que nós estamos num mundo de ditadura. Claro que tem uma exceçãozinha aí. Né? Qual é a exceçãozinha? Nas obrigações, por exemplo. Que o homem é obrigado a listar a junta militar aí. Né? Então, dispensado, dependendo da região que você mora. Mas aí vai ter que se alistar a junta militar. Tranquilo. E a mulher não tem essa obrigatoriedade. Mas isso aí você esquece. Isso aí é frescura. Beleza? Tem que lembrar o quê? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É o princípio o quê? Da igualdade. Tranquilo? Não precisa gravar que é princípio da igualdade, não. Só lembra que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Beleza? Tranquilo demais. Mas vamos passar para o exciso 2, cara. Não cheio de linguiça não sei, não. Não tem mais nada para falar, não. Tranquilo. O que for importante eu venho e coloco no quadro. O que não for eu passo direto mesmo. Eu só explico para vocês. Tranquilo? Mais um artigo. Estou no inciso 2 agora aí. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Marca aí. Vamos marcar aí. Deixe fazer ou deixar de fazer. Fazer alguma coisa. Se não em virtude de lei. Beleza, cara. Se não em virtude de lei. Vem comigo aqui no quadro. Só para a gente... Está rapidinho. Galera, é o seguinte. Você só pode ser obrigado a fazer alguma coisa. O Estado só pode te obrigar a fazer alguma coisa. Ou deixar você de fazer alguma coisa. Se tiver uma lei limitando você. Se tiver uma lei regulamentando aquilo. Por exemplo, você é acostumado a tomar sua cervejinha no final de semana. Tranquilo. Você toma sua cervejinha no final de semana. Para o Estado chegar e falar assim. Ninguém mais no Brasil vai tomar cerveja. Ele não pode chegar lá simplesmente e falar não. Ele tem o que? Que criar uma lei limitando você. Ou seja, deixando você de fazer alguma coisa que você fazia. Tranquilo? Então, limitar você isso aí. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Se não, em virtude de lei. Então, você pode fazer alguma coisa. Deixar de fazer alguma coisa. Se tiver uma lei falando. Tranquilo, galera? Tranquilo também. Não vamos mexer em linguiça, não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se não, em virtude de lei. Beleza? Está falando alguma coisa de lei complementar aí? Não. Falou lei ordinária aí? Não. Falou em algum decreto aí? Não. Falou em virtude de lei. Que lei é essa? Não sei. Beleza? Em virtude de lei. Vai gravar em virtude de lei. Porque eu já ouvi falando em virtude de lei complementar. Aí o cara vai lá marcar. É, tem que ser em virtude de lei complementar. Se eu não falei com você, cara. Não marca isso não. Pelo amor de Deus. Tranquilo? Então, eu queria ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Em virtude de lei. Pronto. Final. Acabou. Que vim tá errado isso aí. Tranquilo? Vambora. Confia em mim. O que eu tô te falando. Ninguém será... Olha lá. Eu tô no 3 já. Beleza? Que é a pauleira mesmo. Que esses artigos aqui não tem muito o que dizer não. Que são bem óbvios, cara. Se você usar o bom senso aqui, dá pra você responder bem tranquilamente. Ninguém. Marca aí ninguém. Ninguém será submetido à tortura. Isso aqui é importante pra vocês que são agentes penitenciários. Já explico por quê. Ninguém será submetido à tortura. Nem tratamento desumano. Desumano ou desagradante. Cara, tá um barulhão aqui no fundo na minha casa, né? Mas beleza. Seguinte, galera. Ninguém será submetido à tortura. Né? Ninguém é tratamento desumano ou desagradante, galera. Vocês vão ser agentes penitenciários, se Deus quiser. Cada um de vocês. Tranquilo? Eu tô profetizando já. Tranquilo. Vamos lá. Cada um de vocês vai ser agentes penitenciários. Beleza. Os presos que estão lá, eles são sobre a custódia do Estado. Custódia do Estado. Ou seja, o Estado tem a obrigação de guardar aqueles presos ali, que nada aconteça com eles. É a forma simples de dizer. É basicamente isso. E você tem que executar a pena. Você agentes penitenciários tem que fazer essa função ali de guardar os presos, né? Guardar ali, evitar que aconteça algum conflito, alguma coisa desse tipo. Então, você, meu amigo, você não pode torturar nenhum preso, não. Você entendeu? Porque ninguém vai ser submetido a tortura. Ah, Davi, mas é um bandido. Cara, não importa. O que tá preservando aqui é o ser humano. Não é o que o ser humano é, se é bandido, se é preto, se é branco, se é não sei o que. Se é negro, né? Preto não. Preto é preconceito. Perdão. É negro. Aí é o seguinte, ó. Ninguém será... Ou seja, cara, tá protegendo a vida do cidadão. Então, o cara não pode ser submetido a tortura. Você agentes penitenciário não vai fazer besteira, não, meu amigo. Não vai fazer besteira, não. Beleza? Você comete um crime de tortura aí. Ó, você vai pegar muitos anos aí de prisão aí, cara, ó. Pra você trabalhar no serviço público, ó. Vai demorar muito tempo. Você não volta pro serviço público mais nunca na sua vida. Você pode ter certeza disso aí. Beleza? Só quando você estiver velhozinho. Tranquilo? Então, é o seguinte, ó. Então, ninguém será submetido a tortura. Não vai torturar ninguém, não. Nem tratamento desumano e nem desagradante. Beleza? Grava isso aí. Pelo amor de Deus. Que é importante porque... Você agente penitenciário tem que saber dessas coisas. Beleza? Isso acontece diariamente nos penitenciários. Os agentes penitenciários sendo torturados pelos presos. Ou... É, também, né? Muitos presos também torturam os agentes penitenciários. Mas também os agentes penitenciários, principalmente, é... Torturando muitos presos. Beleza? Tranquilo também. É, o quatro aí, ó. Vamos lá, meter bronca no quatro aí, ó. É livre a manifestação do pensamento. Aqui, galera, ó. Você tem que marcar. Pelo amor de Deus. Vamos errar essa aqui na prova, não. É livre a manifestação do pensamento. Sendo vedado, 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 anonimato. Anonimato. Beleza? Tranquilo. Vem comigo aqui que eu vou te explicar com você, ó. O que é isso? É livre a manifestação do pensamento. O que é livre a manifestação do pensamento? Eu posso falar o que eu penso. O que eu penso, eu posso falar. Beleza? O que eu penso, eu posso falar. O que eu não posso, é me esconder. É isso que tá falando esse artigo. Eu posso falar o que eu penso. Vai tomar não sei aonde. Beleza. Eu tenho que mostrar a minha cara. Assinado, Joãozinho. É eu que tô mostrando. Não é eu fazer um vídeo aqui, por exemplo. Colocar um saco na cara e sair falando. Não tô me identificando. Não tô me identificando. Eu chego em metro bronca no Estado, no governo. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito aí. Bota aquela carinha, aquela coisa. E me cronca. Ah, não sei o que. É uma voz tudo doida aí. Você não pode fazer isso, cara. Isso é crime. Você não pode fazer isso aí, beleza? Você tem que mostrar o quê? A sua cara. Você tem que mostrar quem é que tá falando isso aí. Beleza. Você pode falar. Né? Os países democráticos. Você fala o que você acha. O que você pensa. Tranquilo. Mas você tem que mostrar a sua cara. Por que tem que mostrar a sua cara? Pra me dar o direito. Que eu que fui ofendido. Eu que fui ofendido. Me dar o direito de responder você. Como é que eu vou responder você se eu não conheço você? Não sei quem é você. Beleza? Não sei quem é que me xingou. Como é que eu vou responder? Beleza? Então é o seguinte. Eu posso falar o que eu penso. Manifestar meu pensamento é isso. Falar o que eu penso. Beleza? Só que é vedado anonimato. Toda vez que você vê vedado, vedado é sinônimo de proibido. Beleza? Vedado é sinônimo de proibido. Não é permitido. É proibido. Se falar permitido, tá errado. Beleza? É assim que eles vão colocar na sua prova. Permitido. Tá errado. É vedado. Vedado anonimato. Vedado anonimato. Beleza? Tranquilo. Vedado anonimato então. Posso falar o que eu penso, mas eu tenho que mostrar a cara. Porque homem que é homem, mostra a cara. Tranquilo? Belezinha? Meus guerreiros e minhas guerreiras. Então vamos voltar aqui. Então é o seguinte. O que eu fiz lá? Comentário. Você pode falar o que você pensa. É aqui que eu coloquei. Você pode falar o que você pensa, mas não pode se esconder. Beleza? Então qual é a dica que você vai lembrar? Ei, governador, vai tomar no tu. Beleza. Você tá xingando o governador, mas lá na frente você tá o quê? Assinado o Joãozinho. Ou seja, você tá se identificando. Tá mandando ele tomar, mas você tá falando quem é que tá mandando ele tomar naquele lugar. Tranquilo então. Então beleza? Posso falar o que eu penso, mas eu tenho que mostrar a minha cara. Ou seja, é vedado. Vedado. É proibido. Não pode. Não deve fazer o anonimato. Tranquilo? Vamos para o cinco aqui. Se for importante, eu boto no quadro. Não tem muito macete pra isso aí não. Isso aí é vocês entenderem mesmo. Beleza? Mas pra frente você vai ver que eu vou colocar muita coisa no quadro. É assegurado o direito à resposta. Ou seja, o cara me xingou. O cara me xingou. Ele manifestou seu pensamento. Agora eu tenho nem o direito de responder esse safado. Eu tenho o direito de responder esse cara que faz isso comigo. Não é verdade? É verdade. Então é o seguinte. Proporcional agravo. Claro, também não vou exagerar muito não. Se ele me xingou de um tal ponto, eu vou xingar ele também de um tal ponto. Vou responder ele da mesma altura. Beleza? Além da indenização por dano material, moral e a imagem. Beleza. O cara feriu a minha moral, a minha imagem. É cara, é assim tal, 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 tal. O cara feriu a minha imagem, a minha moral, a minha honra, cara. Então, eu posso entrar com indenização. Tenho o direito de responder ele, que ele me xingou. Cara, olha o seguinte. Vai tomar não sei aonde você, seu filho da mãe. Você está achando que você é quem aí? Ainda vou na justiça, entrar na justiça com danos morais, materiais, e a minha imagem, cara. Você feriu a minha imagem. Você feriu a minha moral. Beleza? Então, ele vai responder o safado e ainda vai entrar na justiça. Beleza? Galera, estou usando palavreado simples aí, entendeu? Tranquilo aí para vocês, para vocês entenderem isso aí de forma correta. Tranquilo então, galera. Pegou? Então, eu posso falar o que eu penso, tenho que mostrar na minha cara. Verdade anonimato. E o que acontece mais? É segurar o direito da resposta. Beleza, eu posso me responder. Então, um artigo aqui, no caso, está um completando o outro. Entendeu? Esses dois artigos. Não, perdão, gente. Inciso. Toda vez que você vê esses números romanos aqui, é inciso. Beleza? Artigo é... Geralmente são os números. São escritos assim na cabeça. Artigo. Tranquilo então. Beleza? Então, já foi aí já. A gente já viu isso aí. Então, o pensamento de Joãozinho foi qual? E aí, governador, vai tomar naquele lugar. Tranquilo. Qual a resposta do governador? Vai ser o filho da mãe. Ou seja, o Joãozinho xingou o governador. O governador vai lá e respondeu. Joãozinho, beleza? E pode entrar aí com... E o governador ainda pode entrar. Governado, né? Eu coloquei aqui. Faltou um R. Mas beleza. E o governador ainda pode entrar aí com danos morais, a imagem, toda aquela frescura lá que a gente viu. Tranquilo então. Vamos para o 6 aqui, ó. A gente encerrar essa aula aqui. A gente fazer muitos exercícios ali. Ó. É livre a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção dos cultos, exercícios dos cultos. Galera, toda vez que você vê religião na Constituição Federal, você tem que lembrar de macumba, lembra de quimbanda, lembra de candomblé. Para com essa cabeça, você só tem que lembrar católico e evangélico. Católico e evangélico. Beleza? Vamos pensar de uma forma mais geral. Então, é livre a manifestação aí dos cultos. É inviolável. Você tem que lembrar o seguinte. O macete, você tem que gravar esse artigo porque é inviolável. Se falar violável, tá errado. É um, 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 um é prefixo de negação, né? Não sei, é professor de português, mas eu vou alfenetar aqui. Entendeu? Tá negando, tá falando não. É inviolável a liberdade de consciência, crença, enfim. Beleza? Então, é um. Se falar violável, tá errado. É inviolável. O cara pode fazer seus cultos tranquilamente. Claro que tem que respeitar a lei, né? Na lei daquela, por exemplo, na cidade, tá falando assim, que não pode ter barulho depois das 10 horas. Aí chega determinado tipo de religião, começa a fazer um barulhão lá. Ô, recebe, não sei o quê. É aquele trem lá. E agita, é aquele trem lá, entendeu? Então, não pode. Que um barulhão é acordar o vizinho, acordar todo mundo. Tem que respeitar também as outras pessoas. Né? Mas, mas o cara é livre a manifestação aí do, da sua crença. E não tem, não acontece. Então, você tá se andando na rua e tal, e você tá vendo ali na porta da casa do cara, então na garagem ali do cara, o cara fazendo a macumbinha ali e tal. Beleza? Pode. A gente tá vendo na construção aí, a inviolável, a liberdade aí do cara aí, de consciência, crença, enfim. E a sua culto, suas liturgias e tudo isso aí mais. É só você ler isso aí, tá bem tranquilo. E o macete aqui pra você, que eles podem pegar você aqui, ó. No invi, opa, inviolável, tranquilo? Se falar violável, cara, tá totalmente falsa aí, beleza? Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença das pessoas. Ou seja, o Brasil é um país sem religião fixa e cada um pode expressar a sua religião da forma que achar conveniente. Tranquilo? Tranquilo, então. Tem mais coisas aqui, né? Beleza? Então, vamos lá, ó. Outro artigo bem importante também pro concurso de vocês. Vocês podem até marcar esse artigo aí, nessa parte dessa aula aqui. Beleza? Porque às vezes cai e a galera fica confusa. E também tem um pouco a ver com vocês, que eu vou explicar agora. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. É assegurado, no termos dessa lei, a prestação à assistência religiosa. Assistência religiosa. Tranquilo. Nas entidades civis e militar. Pelo amor de Deus, cara. Lembra que é civil e militar. Pelo amor de Deus. Se falar só civil, tá errado. Se falar só militar, tá errado. O que? Civil e militar. Não é ou também não. Civil ou militar, não. É civil e militar. Beleza? É aí que eles vão tentar pegar você. Civil e militar. Militar. Beleza? De internação coletiva. Davi, o que é entidade de internação coletiva? Entidade de internação coletiva são hospitais, presídios e semilares. Beleza? É o seguinte, cara. Isso é muito importante, porque você vai ser agente penitenciário, você vai ter uma entidade de internação coletiva. Lá são prestadas o que é assistência religiosa aos presos também. Os presos também têm assistência religiosa. Vocês nunca viram os evangélicos ou então católicos, os cristãos, de forma geral, abrangendo todo mundo? Eles vão nas penitenciárias e muitas vezes dão cultos, né? E falam a palavra de Deus pra um e outro preso ali e tal. Claro que tem toda uma norma pra entrar lá dentro, enfim. Mas não cabe a nós aqui discutir isso. Aí eles entram lá e dão assistência religiosa pra aquelas pessoas. Porque elas também têm direito. A gente viu que a pessoa tem direito, tá lá em cima, né? É inviolável a liberdade de crença aí, né? Religiosa, enfim. Então, a posição federal segura esses direitos pra essas pessoas. Pra elas... Isso acontece muito em hospital, né? Os hospitais, vai lá, as pessoas oram lá. Fala assim, não. Não, Deus vai abençoar a sua vida, vai melhorar a sua vida, né? E se dando aquela força ali espiritual pra aquela pessoa ali. Naquele momento difícil. Tranquilo? Então, a gente sabe que pode ciência religiosa. Mas aonde que é ciência religiosa? Nas entidades civis e militares. Civis e militares, beleza? Civis e militares. Lembra dos dois aí. Civis e militares. Pelo amor de Deus. No CM, civis e militares. CM, civis e militares. Beleza? Porque eles vão confundir com você aí. É colocar somente civis, somente militares. Questão totalmente errada, beleza? Ciência religiosa de entidades civis e militares de internação coletiva. Tranquilo? Tranquilo, então, galera. Vamos lá, ó. O que é internação coletiva? Eu já falei. Hospitais e tal. O comentário. Pelo amor de Deus. Vamos gravar que é civil e militar. Porque eu já vi muito bizonho perdendo aí. Os caras perdem aí. Não sei como é que os caras erram isso aí, beleza? Eles erram. Então, não vamos errar, não. Porque aqui a gente está treinando vocês aqui para não errar mesmo. Que é na base da porrada mesmo com meus alunos. Vamos lá. Ó. Ninguém será privado. Ninguém será privado. Ninguém. Marca aqui ninguém. Ninguém, ninguém. Pelo amor de Deus. É ninguém. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Vamos parar por aqui, ó. Parar ter aqui. Ter política. Tranquilo. Vamos parar aqui. Vem aqui comigo. Beleza, ó. Então, está falando isso o seguinte, ó. Ninguém será privado de direito. Ninguém vai ser privado de um direito. Porque eu penso de uma forma. Porque eu ajo de uma forma. Porque eu acho que é dessa forma que tem que ser o Brasil. Porque eu sou socialista e acho que o Brasil tem que todo mundo ser igual. Todo mundo ganhar mil reais. Todo mundo e tal. E beleza. E coisa e tal. Eu não vou ser privado de direito nenhum. Porque eu penso dessa forma. Porque eu sou socialista. Em regra. A regra tem sucessão. Então, em regra, eu não vou ser privado de direito nenhum. Por motivo de crença. Beleza? Por motivo de convicção filosófica. Porque eu penso de uma forma. Porque eu acho de uma forma. Porque eu tenho uma religião dessa forma. Uma religião que trata as coisas dessa forma. Enfim. Não vou ser privado de direito nenhum por isso. Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar aqui para a gente continuar discutindo. Salvo. Ou seja, exceção. Toda vez que você vê salvo, é exceção. Ou seja, beleza. Você não vai ser privado de direito. Mas se acontecer isso e isso, você vai ser privado. E qual é esse isso e isso? Vamos ver agora. Salvo. Ou seja, exceção da regra. Se as invocar. Se as invocar. Para eximir-se. Marca aí. Eximice. De obrigação legal a todos impostos. Legal a todos impostos. Eba. Legal a todos impostos. E recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos aqui comigo, galera. Seguinte. Quem está falando. Nem vai ser privado de direito por motivo de crença. Ou porque o cara pensa de uma forma. Porque tem um pensamento político dessa forma. O cara, né. Enfim. Ninguém vai ser privado de direito nenhum. Tranquilo, cara. Salvo o que? Se ele usar esse pensamento dele. Se ele usar esse pensamento dele. Para não fazer alguma coisa que é imposto a todo mundo. Você concorda comigo que votar é um direito de todos? De todos. Claro que tem as regras. Os oito anos e tal. Tranquilo. Mas vamos pensar aqui que é um direito de todos. Tranquilo. Votar é um direito de todo mundo. E aí o cara. E é obrigatório. Não é obrigatório todo mundo votar. Tranquilo. Se quando votar. Vai ter sanções aí. Vai ter perdas aí. De alguns direitos aí. Inclusive não tomar posse em concurso público. Beleza. Ó. Então o camarada. Ele vai. Chega num dia perto ali da eleição. Tal. De jeito. Voto é o permitido. Para todo o cara. Fala assim. Ó. Sou socialista. E nós pensamos que votar. É algo assim. Não é totalmente democrático. Não vou votar. Não. Nós não vamos votar. Porque nós somos socialistas. E tal. Beleza. Ou seja. Ele está usando aquilo ali. Com desculpa. Ele não fazer alguma coisa. Que todo mundo tem que fazer. É obrigatório de todo mundo votar. E ele está usando. Tem esse início de uma obrigação. Que é imposto a todo mundo. Que é colocado para todo mundo. Beleza. Tranquilo. E ainda. Aí beleza. O Estado fala assim. Beleza. Então. Você é. Você é socialista. Eu entendo. Beleza. Só que o seguinte. Então você vai capinar ali para mim. Dois quintais ali para mim. Vai limpar a rua. Vai fazer alguma coisa desse tipo. Ou seja. Ele está fazendo. Aí o Estado impôs a ele. O que é uma prestação alternativa. Claro que a prestação alternativa. Não vai ser capinar quintal. Nada disso. Não. Eu estou inventando aqui para vocês. Entender. Ou seja. Ele está exibindo isso de uma obrigação. Imposto a todos. E ainda. Ele está recusando. De cumprir uma prestação alternativa. Qual é a prestação alternativa? Que é o capinar quintal. Que a gente usou aqui. Mas isso é mentira. Estou só inventando isso aqui. Beleza. Só viajando mesmo. Usando aí. Capinando quintal aí. Beleza. Está recusando a capinar quintal. Então ele está. Deixando de cumprir uma prestação. Que é. Fixada a todos. E está. Eximindo. De. E está deixando de fazer. A prestação alternativa. E fixada. Em lei. Tranquilo. Tem que ter a lei regulamentando isso aí. Bem direitinho. Tranquilo galera. O sereio daqui é você. Decorar. Você saber que ninguém será privado. Que salvo se invocar. Resimite de obrigações legais. A todos. E possa recusar de cumprir prestação. Alternativa. Fixada em lei. Tem que saber também. Que é fixada em lei. E qual lei é essa? Não sei. É lei ordinária da vida? Não. É lei complementar da vida? É lei decreto? Não. Não está falando alguma coisa aqui. De decreto. De complementar a lei ordinária? Não. Então você vai marcar isso não. Não é meu filho? Pelo amor de Deus. Então é fixada em lei. Tranquilo galera. Vamos lá que o vídeo já está longo. Vamos fazer exercício agora. Três exercícios que eu coloquei aqui para vocês. É o seguinte. Meus homens são treinados na base da porrada. Toda vez que eu. Que eu. Dar uma matéria para vocês. Vai ser o que? Exercício. E esses exercícios. Tem todos os artigos que a gente estudou hoje aqui. Tem esses exercícios. A gente viu primeiramente. Que. Aos brasileiros. Aos estrangeiros. A gente mete a VILPS. Que é vida. Igualdade. Liberdade. Propriedade. Segurança. A gente viu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Os homens e mulheres são iguais. Tanto em direito como obrigação. A gente viu também que ninguém será submetido a tortura e a tratamento desumano. Desagradante. Beleza? Ou algo desse tipo aí. Ninguém vai ser submetido a tortura, tratamento desumano. Ou desagradante. Beleza. A gente viu que ali a manifestação do pensamento. Sendo vedado anonimato. Que é garantido o direito da resposta. Proporcional à grava. Além da indenização moral, material e imagem. A gente viu esse artigo agora que dá. Que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa. Enfim. Tranquilo. De crença filosófica, política. Tranquilo então. Então vamos lá para os exercícios aí. Rapidamente. Então vamos lá. Meus homens estão treinados na base da porrada. Assim que a gente vai ser treinados aqui. Vamos lá galera. A inviabilidade, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. São garantidos previstos na Constituição Federal. Seguinte ó. Está perguntando a VILPS. A VILPS se destina a quem? Beleza. Então vamos lá. Letra A. Aos brasileiros não estendendo as pessoas jurídicas. Eu nem comentei nada de pessoas jurídicas com você. Então pelo amor de Deus. Não vai marcar nada disso. Tranquilo? Aos brasileiros natos apenas. Eu comentei alguma coisa de brasileiros natos para vocês? Não comentei nada. Então você não vai marcar essa aí. Aos brasileiros natos estrangeiros com residência fixa no país? Eu não falei nada de natos. Então não vai marcar nada disso. Beleza? Aos brasileiros natos ou naturalizados? Também não comentei nada disso. A única que sobrou é a letra A. Que é a que eu falei com vocês. Aos brasileiros, aos estrangeiros, aonde? Residente no país. É isso que você deve saber. Para ser feliz, meus guerreiros e as minhas guerreiras. Tranquilo? Vamos lá para número dois, então. Primeiramente, galera, você vai pausar o vídeo para fazer as questões. Senão não vai ter graça, né? Eu já vou falar a resposta para vocês. Não vai ter graça, beleza? Sobre a Constituição Federal, julgo os ídios a seguir. Homens e mulheres são iguais em direitos, mas não em obrigações. Cara, nada a ver. Pelo amor de Deus. Você não marcou. Você falou que essa estava certa. Não, você estava errada. Tranquilo? Tranquilo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Corretíssimo. Tudo bom. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento. Sendo permitido o anonimato. Eu falei, toquei na tecla com vocês. Que é o quê? Vedado. Vedado. Não é permitido. Vedado é o nome de proibido. Beleza? Então, a três também está errada. E é assegurado o direito de resposta proporcional a gravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Questão corretíssima. Então, sobrou a dois e a quatro. Está aqui. Para mim não queimar a minha cara. Resposta é letra de dado. Beleza. Considerando as exposições constitucionais acerca dos direitos e garantias. Estou na três já. Vamos embora. É pauleiro mesmo. Jesus não é considerado a data afirmativa correta. Beleza. Vamos lá. Não. Quer saber que é incorreta lá no final. Tranquilo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável. Beleza. Não sendo assegurado o livre exercício dos cultos. Nada a ver, galera. Pelo amor de Deus. Vai ser o quê? Asegurado. Né? Não. O não deixou a questão totalmente errada. Tem que colocar aqui de vermelho. Não. Deixou a questão totalmente errada. É assegurar os instantes da lei a prestação e a ciência religiosa. Identidades civis e militares de interação coletiva. Certíssima. Você na gente potenciária. Você vai ter que ver lá. Deixar o pessoal entrar lá para fazer a ciência religiosa lá do pessoal. Tranquilo? Todos serão privados de direitos. Todos serão privados de direitos por motivo de crença? Pelo amor de Deus, né, garoto? Todos. Deixou a questão já errada. Já não vou ler. É assim que funciona. Você já viu que está errado. Não vai ler mais para perder seu tempo. Na prova nem sempre é o melhor. Mas sim o que sabe fazer prova. Ninguém será submetido a tortura em detramentos humanos ou desagradante. Questão correta. Corretíssima aqui. Então sobrou aqui. Foi a 1 em 3? É isso mesmo? 1 em 3. Deixa eu ver se tem essa resposta aqui. Porque essa é bem incorreta. 1 em 3 está aqui para baixo, né? 1 em 3 é letra C. É letra C de bola. C de bola, né? Isso mesmo? Brincadeira com a galera aí. Tranquilo. C de Coca-Cola é o que a gente vale. Tranquilo. Galera, a gente bateu as questões, bateu essa parte do direito constitucional na primeira aula. Vai ter a segunda aula e vai continuar a ação dessa aula. Agradeço a todos vocês. Se você gostou, curte aí. Participa do meu canal do YouTube. Vai me dando dicas. A Davi não ficou bacana isso. Falou muito rápido. Falou devagar demais. Não sei. Então vai me dando a sua participação aí também. Para a gente fazer as melhores aulas possíveis para ajudar a galera. Galera, Monster Concurso. Fica com Deus. Forte nos estudos que vale muito a pena você colocar a pistola na cintura. Ganhar 5 mil reais. E colocar o instintivo no peito. E ter a vida estável, plano de saúde e todos os mais outros benefícios aí. Tranquilo? Galera, Monster. E ter a vida estável, plano de saúde e todos os mais outros benefícios.